Alerta! Pode ter candidato tentando te enganar, fingindo que apoia Bolsonaro ou que tem o apoio do Bolsonaro. Cuidado! Vote em mim, porque a gente é a favor da porra toda. O que você quiser, a gente é a favor. Começou! Abriu-se as portas do meu canal para as eleições municipais de 2020 no Brasil. Vou revelar aqui o meu voto. Vou indicar candidatos a prefeito de várias cidades, passando para o outro lado da poça. Quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. O outro lado da poça, Bahia de Guanabara. Bruno, por que Niterói, São Gonçalo e Maricá? Poxa, achei que essas outras capitais são importantes do Brasil. Porque eu estou falando aqui de cidades que eu conheço, cidades que eu vivi, morei, trabalhei, cresci. E, ou seja, eu tenho mais segurança para falar sobre essas cidades. Vou começar por Niterói. Nunca morei em Niterói, mas foi cidade vizinha, onde eu morei lá em São Gonçalo. Já trabalhei também em Niterói e conheço Alan Lira. 36 é o número dele. E o que me deixa bastante tranquilo, seguro para apoiar este nome na prefeitura de Niterói. O apoio que ele tem do deputado federal, Carlos Jordi. Carlos Jordi é o deputado federal que honra o meu voto. Eu votei no Carlos Jordi para deputado federal. Foi vereador de Niterói, Jordi. E eu apostei neste nome. E até hoje, não vacilou. Continua aí ao lado do Bolsonaro, defendendo os ideais de direita, encarando a briga mesmo, sem medo, falando, com cara de frente os problemas, os inimigos. É um cara que também já foi processado, está sendo processado. Na verdade, quem bota a cara para bater mesmo, quem está aí brigando para um Brasil melhor, corre esse risco eu mesmo. Eu estou aqui fazendo meus vídeos e estou sendo processado. Sabe por quem? Felipe Neto. Bruno Jonsen sendo processado pelo Felipe Neto? Pois é. É o preço que a gente paga por falar a verdade, por defender o correto. Então, a gente está disposto a encarar este tipo de situação. Está certo? Isto tudo pelo Brasil. Isto tudo pelo justo, pelo correto e pelo bem. Então, Carlos Jordi é um deputado que eu não me arrependi do voto. Até acho que Carlos Jordi, se continuar neste rumo, ele pode até lá na frente pensar em um degrau a mais na política brasileira, como quem sabe aí o Senado. Carlos Jordi está aí com toda a energia, assim como Bia Kicis também, apoiando o Alan Lira, prefeito de Niterói. É mais um aí que está com Bolsonaro e você que é de Niterói, você já tem aí o candidato. Pelo amor de Deus. 36, Alan Lira é o seu voto. Se você for de direita e conservador, 36 em Niterói.